Música Com as notícias recentes da confirmação de que o Playstation 5, a nova geração de consoles, está realmente em produção É claro que a gente entra em vários debates sobre coisas que a gente espera que esteja presente nessa nova geração de jogos E é justamente isso agora que a gente vai comentar com vocês Olá meu povo, aqui fala com vocês, é o Lionel da Central E hoje eu estou aqui com o Mr. White e a gente vai falar sobre o Playstation 5 e todas as coisas que a gente quer ver nele Então a gente juntou alguns tópicos que a gente acha importantíssimo de ter nesse novo console, né? Pra poder agregar valor a ele A primeira coisa que a gente acha que tem que ter no Playstation 5 é a retrocompatibilidade, cara A retrocompatibilidade a gente já vê no console da Microsoft, por exemplo Que é uma das coisas que faz o console do Xbox ser muito importante, cara Porque pensa, você jogou no Playstation 4 aí 4, 5 anos Você juntou uma biblioteca de jogos gigantesca Já pensou você comprar um Playstation 5 e perder tudo que você comprou no Playstation 4? Eu ficaria super chateado porque isso já aconteceu em outras gerações de consoles Por exemplo, do Playstation 3 pro Playstation 4 Pensa, cara, você quer comprar o seu Playstation 5 com gráficos super fodas Mas você ainda quer ter sua biblioteca pra poder jogar quando quiser, né Lionel? Exato, até porque existem diversos games incríveis que muitas pessoas não tiveram a possibilidade de ter essa experiência Como por exemplo, vamos chutar que eu quero ter a experiência de jogar Shadow of the Colossus Esse que é um game que marcou muito a minha infância, por exemplo E eu quero poder jogar ele no meu Playstation 4 só pela mera saudade que eu tenho Eu não tenho essa possibilidade, agora eu tenho que comprar o remaster do remaster que foi lançado agora pro Playstation 4 Sendo que eu poderia já ter o Shadow of the Colossus talvez na minha conta do Playstation 3 E eu não posso utilizar agora, sendo que o meu console consegue rodar esse mesmo game Então acaba sendo às vezes mais uma estratégia da Sony de lucrar Vendendo o mesmo jogo 4 vezes pra você E não uma questão de liberar pelo consumidor Então seria uma atitude que eu acho que deveria ser padrão já É você liberar os games anteriores do seu console, da sua história do seu console Por meio de retrocompatibilidade E com certeza a gente espera, a gente cruza os dedos pra isso estar aparecendo aí no Playstation 5 Outra coisa que seria muito bom ser melhorada no Playstation 5 é a PSN Porque a gente sabe que esse sistema da Playstation tem muito problema O sistema online deles não é um dos melhores Praticamente toda semana tem algum tipo de atualização pra arrumar alguma coisa Pra algum tipo de manutenção E isso é muito ruim, porque já chegou a ter feriados lá Que a PSN caiu e a galera não podia jogar, por exemplo Isso é horrível, né? Sem contar também os ataques hackers que a PSN já teve Então isso é bem complicado, eles têm que melhorar esse sistema online deles, cara Você precisa ter uma rede estável, você precisa ter uma rede boa pra poder manter os seus jogadores conectados Então com certeza a Sony precisa investir sim numa Playstation Network melhorada Numa versão atualizada e adaptada pra essa nova geração que tá chegando Justamente pra poder manter tanta segurança quanto a gameplay dos jogadores do console da Sony Sempre rolando da melhor maneira possível Ainda falando em Playstation Network Uma outra coisa, um outro tópico que a gente acredita que com certeza tem que ter nessa nova geração No Playstation 5 É um Playstation Now no Brasil E ainda melhorado Esse que é o serviço que funciona tipo a Netflix dos games Ou também como o Game Pass, um concorrente da Microsoft É um sistema que você paga uma quantia mensal Pra poder estar tendo acesso a diversos games, né? A biblioteca de games da Sony do Playstation Now Esse é um serviço incrível Ele tá trazendo mais de 500 jogos pra você que tem um Playstation 4 E infelizmente ele não tá disponível no Brasil Na verdade diversos serviços da Playstation Network não estão disponíveis no Brasil E a gente precisa que eles sejam integrados mundialmente A gente precisa desses serviços e desses suportes aqui no Brasil e no mundo Pra poder fazer com que o Playstation 5 seja ainda melhor que o 4 A gente já sabe que ele é um sucesso O Playstation Now tem mais de 52% de todo o lucro do mercado mundial Desses serviços de inscrições de games Ele gera mais que o Game Pass e todos os serviços da EA juntos Então com certeza é um sucesso E a Sony tá desperdiçando um puta de um mercado aqui no Brasil Não trazendo a Playstation Now pra cá E é o futuro, né, Lion, ter esse tipo de serviço Ainda mais aqui no Brasil Onde muita gente não consegue comprar vários jogos por 200 reais Assinando um serviço que seja, por exemplo, o que não da Microsoft Por 30 reais por mês É muito bom pro consumidor, sabe? Então eu acho que a Sony tinha que olhar um pouco mais pro Brasil Porque ela não tá fazendo isso nesse momento E agora vamos falar um pouco daquela polêmica, né, que aconteceu nos últimos tempos aí Sobre crossplay do Fortnite, né, que a Sony não queria liberar o crossplay Então a gente acha que no Playstation 5 os jogos que tiverem multiplayer Tem que rolar crossplay, Lion, tem que rolar a Sony, libera isso aí Todo mundo tá indo pro mundo online dos games A gente já sabe que todo mundo tá ficando conectado E que essa questão de plataforma tá se transformando mais numa barreira do que numa opção E é por isso que games como Fortnite, Forza e muitos outros títulos de peso Estão trazendo aí crossplay, né Esse crossplatform que permite que você que tá jogando no Playstation Jogue também com um amigo que tá jogando no Nintendo Ou com um amigo que tá jogando no PC E todo mundo pode jogar em uma plataforma junta Essa é uma questão totalmente opcional dessas empresas E a gente já sabe que a Sony é uma empresa muito fechada Muito anticonsumidor nesse assunto, nesse tópico E ela já fechou o crossplay em diversas ocasiões anteriores E a gente espera que o crossplay, o crossplatform Esteja sim integrado no Playstation 5 por padrão A gente precisa conectar os nossos jogadores E a gente precisa deixar claro que Você só vai vender a sua plataforma se ela for boa de verdade E pra isso você tem que trazer o melhor pro seu consumidor Portanto o crossplay deve estar integrado sim E a gente espera que a Sony mude um pouco o pensamento Que ela tem esse pensamento retrógrado E traga o melhor pro consumidor na próxima geração Falando em atualizar Uma outra coisa que tá precisando de uma bela atualizada no Playstation É claro, o controle O joystick do Playstation, como todo mundo sabe Não é o favorito de muitos Na verdade ele trouxe sempre um design meio esquisito E parece que ele não evoluiu Um exemplo clássico é comparar com o joystick do Xbox One Que é considerado por muitos o joystick perfeito Ele se adapta a mão, ele é simples Ele tem botões fáceis de serem apertados e tem precisão em seus movimentos Que é uma coisa que a gente não vê no joystick do Playstation 4 Especialmente com aquelas luzes, aquelas purpurinas Que eu não entendo que só fazem você gastar a bateria do seu controle Então a gente precisa sim de uma atualização no joystick do Playstation Pra deixar ele mais eficiente, mais confortável, mais preciso E é claro, com uma bateria que dura mais Porque ninguém aguenta ter que ficar recarregando aquela coisa toda a santa hora Então já que já falamos do controle aqui Vamos falar do preço Galera, eu sei que quando lançar o Playstation 5 Ele não vai ser barato, certo? Mas a gente não pode ter o preço que tivemos no Playstation 3 Quando chegou no Brasil Quanto foi, Lanham? De acordo com as notícias de 12 anos atrás As lojas americanas trouxeram o Playstation 3 em seu lançamento Pela merreca de 8 mil reais Isso a gente viu se repetindo com o lançamento do famoso Playstation 4K Quando o Playstation 4 foi lançado Ele chegou no Brasil por mais de 4 mil reais Então a gente espera realmente que isso não ocorra com o Playstation 5 Ainda mais porque ele chega num valor decente nos Estados Unidos e em outros países Mas quando chega aqui no Brasil Parece que eles querem meter uma faca desgraçada nas nossas costas E a gente fica como de mãos atadas, né meu caro? É isso aí Então vamos torcer que venha um preço bom Venha com retro Venha com a PSN melhorada Sem roubar meus dados no meu cartão de crédito Que a PSN Now venha pro Brasil Pra galera poder jogar vários jogos por um preço bom Que tenha crossplay E óbvio Que tenha um controle melhor Esses são os tópicos E esses são os pontos que a gente considera mais importantes Na chegada do Playstation 5 Quais são os tópicos que você acha mais importantes Pra chegar na nova geração de consoles? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater Pra gente saber o que todo mundo pensa que é mais importante No Playstation 5 Lembrando que pra mais novidades Debates e polêmicas do mundo dos jogos É só se inscrever e clicar no sininho de notificações Aqui da Central Galera, quem falou com vocês foi o Lion E o Aite Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais